Você já ouviu falar em economia prateada? Pois é, esse foi o termo escolhido pela empresa Oxford Economics para designar a crescente movimentação econômica gerada por pessoas com mais de 50 anos de idade. No Brasil, essa tendência mundial não é diferente. De acordo com o SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, essa faixa etária já representa quase a metade dos 53 milhões de empreendedores do país. E para se ajustar a esse novo cenário, o mercado de trabalho busca se adaptar. E o primeiro passo é abandonar os estereótipos, como afirma a especialista em economia prateada Cléa Clowry em entrevista para o podcast Jornada Conectada, do grupo Bradesco Seguros. Cléa também é sócia da empresa de consultoria para o público sênior Hype 50+. Como isso é uma novidade, ainda se imagina as pessoas de 50 anos acima como se fossem realmente pessoas que estivessem já apresentando fragilidades ou que já estivessem num momento de exclusão um pouco desse movimento da sociedade. A população mais velha está aí, está presente em todos os lugares. E essa população chegou muito bem, muito saudável, tanto física quanto mentalmente, com muito movimento. A especialista afirma que atualmente as pessoas mais velhas têm preferido adiar a aposentadoria e empreender, seja por necessidade, seja também por um sonho antigo, muitas vezes se redescobrindo em novos negócios. E nesse novo contexto, a dica de Cléa é enfrentar eventuais inseguranças e o preconceito do chamado etarismo, quando se discrimina a capacidade de uma pessoa pela sua idade. Não ter medo. Então, assim, vamos nos expor, vamos mostrar que viemos, vamos mostrar que nós ainda podemos, com a nossa expertise, com o nosso conhecimento, com a nossa história de vida, contribuir muito para esse mercado de trabalho. E, principalmente, não ter receio de trabalhar com as pessoas mais jovens, porque essa troca é fundamental. Cléa também lembra que a economia prateada, se fosse computada como um país, seria a terceira maior do mundo. E a força dessa atividade econômica sênior deve continuar aumentando. A projeção do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, é que, até 2060, a população idosa deve dobrar no Brasil. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta.